O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, eu não quero deixar vocês inteiramente órfãos do nosso processo aqui Mas é possível que a gente consiga explicar Veja, eu sou em um aqui A gente consiga explicar qual é o andamento desse negócio aqui Veja, algumas coisas acho que são importantes de eu dizer A primeira delas diz respeito a conformação Ou seja, não adianta a gente produzir essa capa aqui Se a gente não conformá-la corretamente no corpo E isto tende Ou seja, não adianta só o objeto ou os pontos aqui Estarem alinhados mediante o eixo X Sem estarem alinhados mediante o eixo Y Ou seja, o que você for construindo é importante que seja colocado Vejam que eu, por exemplo, vim colocando aqui Mas aqui eu não tenho essa noção exata Então por enquanto está assim Eu sei que essa curva de conformação aqui Por trás dos seios Entre os dois seios Vai me dar um círculo Um semicírculo aqui E eu vou precisar fazer essa conformação adequadamente Outra coisa é Está uma ponta muito forte aqui Eu também vejo o seguinte Esta aqui é a informação de braço que eu gostaria de seguir O braço do nosso amigo me parece um braço meio cartoon Me parece que todas as soluções que ele adotou são meio cartoons Vejam, eu ainda não estou questionando isso Pelo seguinte Eu quero, estou indo contra o efeito espaguete O que é o efeito espaguete? Eu percebi que a Trissi tem Especialmente quando ela faz ações mais graves Não quando ela está se exibindo em alguns dos motion tracks que eu coloquei da Mexamo Fora quando ela está se desfilando etc Mas quando ela está em atitudes de ação Ela tem esse efeito espaguete Que é o seguinte É a deformação inadequada das juntas Tanto aqui do joelho quanto aqui no cotovelo Especialmente aqui no cotovelo e aqui no ombro Essas juntas são deficientes Elas formam uma coisa meio elástica Meio de borracha Não fica bom Então eu estou vendo a animação do nosso amigo Dico E concordo com ele Que do jeito que ele fez fica muito melhor Mas eu sou obrigado a concordar também Que olhem a configuração Deste joelho que tem o calombo Como eu costumo dizer E este joelho que só tem a conformação das duas loops Duas loops que se encontram aqui como se fosse uma boca Para fazer uma articulação mais forte aqui Deste músculo com relação a esse conjunto de músculos aqui embaixo Aqui nós temos um músculo intermediário Que passa pelo joelho Que dá essas duas cavas aqui Ou seja, é importante a gente ter um desenho bacana Então eu vou olhar com muito carinho Vou dar um 3 aqui Outra coisa é a seguinte Se eu não conformar exatamente Na base do Clicar aqui Dar um G E colocar exatamente esses pontos no lugar certo Ok G Aqui Eu acho que eu corro um sério risco De não ter Uma conformação adequada Para o meu conjunto aqui Ok Sk1y Ok E isto vai ser importante De a gente produzir Ok Então São duas coisas que Vejam como já está ficando esquisito Para falar a verdade Conforme eu estou Conforme eu estou ajustando aqui A perna Essa perna pode ir até aqui Até essa última Mark Sims aqui Ok Antes da gente falar sobre o pé Então Eu posso conformar isso aqui tudo Leve em consideração Que eu não encontrei Como eu já expliquei aqui Uma imagem frontal dessa perna Então talvez fosse mais útil Neste caso especificamente Que a gente vem aqui Vou complicar minha vida aqui E a gente troca essa imagem Opa Aqui Troca essa imagem Imagina Imagina Headfront 2 A gente troca essa imagem Pela Headfront Sozinha Headfront JPEG Ok Opa Onde é que está você? Tá Por que? Porque isto Pode me garantir Opa Eu nunca vejo isso aqui Vou clicar neste Edit Mode Aqui Isto vai me garantir Que eu coloque a perna No lugar certo Ok No momento ela não está No lugar certo E Eu vou precisar fazer Um ajuste mais adequado Disso De acordo Ok Bom Eu acho que estas coisas Explicam bastante bem O que eu estou fazendo Talvez até dê uma parada Aqui Como eu expliquei a vocês Vejam Talvez uma coisa que seja interessante De mostrar para vocês É o seguinte Eu estou fazendo uma coleta De algumas wireframes E algumas soluções Vejam esta solução do joelho Eu acho esta solução mais bacana Ok Porque ela mantém as As Ela faz o calombo Como eu expliquei É importante nós termos o calombo aqui Ok Só que Esta solução Não está em cima da malha exatamente Está em cima das isométricas Ok Então É meio esquisito Ela fica Enfim né Isto aqui é mais Tem cara de maia Ok É Que outro vídeo Outra imagem eu queria mostrar para vocês Aqui Vamos clicar Isto aqui Aqui são os calombos dos Dos dedos Vejam Isto aqui Eu já mostrei a exaustão Ficou muito bacana O processo de De fazer as unhas Tal Aqui eu estou mostrando Uma malha Uma malha em cima de Personagens de mangá Aqui Este aqui é o É o sistema Do nosso amigo Dico Ou seja Vem uma Edlamp aqui E ela Sinta Com uma Edlamp aqui Aqui atrás Você só tem A parte Reta Aqui Então forma Uma divisória Embora Tenha lá Meus senões Acho que tem que ter Uma divisória Aqui também Porque isto aqui Não pode se dobrar Que nem uma Uma borracha Mas vamos ver Mas vamos ver Isto direitinho Isto aqui Evita o tal Do efeito O efeito Que eu estou Dizendo Ok Você precisa engordar Um pouco aqui Isto aqui é o que a atriz Atualmente Isto aqui é o que eu gostaria Que ela fosse Ok Aqui de novo Nas mãos Ok Embora Se vocês assistirem O top 5 Lá do Do Dico Ele vai mostrar Uma arquitetura De mão Que eu Vejam Também o defeito Aqui no O cotovelo Que é muito comum Ok O que mais Onde é que está Aquilo que eu queria falar Aqui está Uma estrutura De rosto Mas a mão Do nosso amigo Dico Ela não é assim Essa mão aqui Eu peguei Mas é um É um exemplo De como não se deve Fazer uma mão Ok Porque a mão dele Ela tem um edge lump Para cá também De tal maneira Que quando você Mexa esses dois dedos A mão fecha Um pouco Numa cuia Que é Um resultado Mais natural Prestem atenção Nisso Que o cara fez Porque isso aqui Define um bom modelo Ok E eu vou ter que Diminuir isso aqui Porque esse modelo Realmente está Muito grande Não quero que seja Tão desse tamanho Aqui Bom É isso São essas as coisas Que eu teria A dizer No momento Por enquanto É isso aí Nos vemos No próximo vídeo Tchau Tchau Tchau